Olá pessoal, bem vindos a mais um diário de leituras Eu no último diário de leituras, que foi o 3º de maio Acabei por... acho que vos não mostrei Eu acabei ontem, dia 21 Por terminar de ler o livro que estava a ler da Anais Nin Que era um livro de contos Eu não falei individualmente sobre cada um dos contos Porque... Tal como eu disse, eu fiquei... Eu penso que vou ter que reler os contos da Anais Nin no futuro Não sei se breve ou não Eu gostei, até certo ponto Houve alguns que eram um pouco confusos A narrativa era confusa A escrita... A escrita... Não achei a escrita da autora confusa Ela tem um... faz... Acho que é que não lhe traduzir Portanto, acho que foi... Acho que é mesmo a escrita da autora Portanto... Não achei confusa Ela faz... Como é que eu ia dizer? Ela escreve normalmente Não é outra maneira de dizer Mas... Ao mesmo tempo... Há, por exemplo, um dos contos que eu... Por acaso é o conto que dá o nome ao livro Under a Veil Que... Não é que seja confuso Mas há uma parte... O conto começa na primeira pessoa Se contado na primeira pessoa Depois começa a falar de uma terceira pessoa Ainda na primeira pessoa E depois há um... Parece que... Deixamos de estar a ver a narrativa Pelos olhos da primeira pessoa E começa a ser a terceira pessoa E... E quando eu fiz o clique Aquilo... Já tinha passado essa parte E não sei se... Eu acho que percebi o conto E essa parte da escrita é intencional Mas... Às vezes pode tornar um bocadinho A leitura dos contos Um bocadinho mais lenta E... Eu não os li propriamente De uma forma... Lenta Mas pronto... Eu tenho... Eu achei muito interessante Porque o livro fala sobre... A condição da mulher Em alguns casos Noutros... Fala... Noutros parecem mesmo... Certos... De diários Eu por acaso achei interessante Porque... Na introdução... Fiquei com a ideia Que há uma grande ligação Entre estes contos E os diários dela Da época em que estes contos foram escritos Mas não sei até que ponto Há partes que são quase certos Por exemplo... Há dois contos... Que parecem quase ser reflexões sobre ela E os seus diários Quando ele chama-se labirinto Portanto... Há ali uma sensação de que parece que ela está perdida Nas suas próprias palavras Nas suas próprias memórias E até que ponto aquilo que ela registou Nos seus diários É... É mesmo a verdade Ou era a verdade que ela gostava que tivesse sido Portanto... Há ali... Essa parte que eu achei... Que eu achei interessante Mas eu acho que... Só lendo mais coisas da autora É que eu vou conseguir perceber um bocadinho melhor Esta... Não só a escrita daqueles contos Mas também... Mais coisas sobre ela Ora... O que é que eu estou a ler? Portanto... Eu continuo a ler o The Great and Secret Show Do Clive Barker Que desde a última vez que eu falei No último vlog Não adiantei ainda nada Ainda vou começar a sexta parte O livro tem... Sete partes Esta sexta parte vão ser quatro horas de áudio Portanto... Penso que... Até o final do mês Eu termino o livro O The Long Walk O The Long Walk Também continuo a ler Preciso de me sentar com este livro E terminal E ontem A segunda-feira À noite Comecei Um novo livro O The Woman Upstairs De Clare Masson Hum... Hum... Não sei Se vou gostar Porque eu depois fui procurar coisas sobre o livro E... E li algumas reviews sobre o livro no Goodreads O Goodreads E há assim... Hum... Para já é um livro de ficção literária E eu depois... Já ouvi falar... Já ouvi tantas vezes falar em... Ficção literária, ficção literária, ficção literária Fui ver o que é que era ficção literária Hum... 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 E cheguei um bocadinho para trás Porque... Não é bem a minha... Não é bem a minha onda Hum... Hum... Apesar de ter... Eu tenho estado a ler alguns livros Que podem quase inserir nesta... Nesta coisa da ficção literária Pronto... E... Também por outros reviews Fiquei com a ideia que o livro não vai a lado nenhum É um livro que é tudo à volta da personagem principal Ainda por cima contada na primeira pessoa Portanto, ela pode ser uma narradora que não é muito fiável Hum... Mas que a coisa não se desenvolve muito A não ser à volta da sua raiva À volta das suas obsessões Hum... E como isso... Afeta a sua vida E depois... Ela é daqueles personagens Que é muito... Oh... Coitadinha de mim Os outros... Os outros não me deixaram ser aquilo que eu queria ser Hum... Pronto... É... É um bocadinho... Há partes que são um bocadinho mimimi Há outras que... Que têm alguma raiva Mas uma raiva muito contida Ela é uma personagem muito contida Hum... Pronto... Eu já li umas... O quê? Um... Sessenta e cinco páginas Hum... Vou continuar a ler E vamos ver o que é que eu vou achar Esta edição tem uma vantagem fantástica Primeiro... Tem papel que eu gosto Que é este papel... Hum... Que tem alguma textura Hum... E com o tempo fica amarelo Que é um papel que eu gosto E depois assim... Isto tem espaço! 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 Toda pessoa consegue ler isto... Não consegue ler isto rapidamente Talvez por causa do texto em si Hum... Pronto... Eu depois até estive a ver algumas coisas sobre... Sobre um outro livro da autora Que é o livro para que ela é mais conhecida Hum... Daqueles livros que... São... É... Demasiada areia para a minha caminheta Pronto... E para a caminheta de muita gente Hum... Não sei... Vamos ver o que é que eu vou achar deste livro Tenho aqui... Ombigo de aças Hum... Porque este livro foi uma troca que eu fiz com... Com a Dora E... Já... Em 2016 Já... Já há o tempo! E... Pronto... Vamos ver o que é que eu vou achar do livro Se calhar vou ter que lhe tirar aqui a... A jacket Já agora sempre posso mostrar Hum... Para ser mais fácil de ler E... E vamos ver o que é que eu... O que é que eu acho Até ao próximo update! Isto não são horas de ver filmes Mas... Eu acho que vou começar a ver... O regresso do rei E já agora mostrar-vos de DVD E... Eu acho que eu quero ver... É... O que eu acho que... O que eu acho que é que eu acho que é um vídeo... É o que eu vou começar a ver agora, apesar de já ser meia-noite e meia e não ser horas de começar a ver o que quer que seja, mas, enfim, eu vou fazê-lo na mesma. O problema de fazer aposentos à noite é que a luz, apesar de iluminar, faz assim umas sombras muito estranhas. Bem, não é isso que eu vos queria falar. O que eu queria falar é que esta semana as minhas leituras andam um bocadinho mais lentas, ainda bem. Eu continuo aqui a ler o The Bachman Books, ou melhor, continuo na longa caminhada do The Long Walk. E é engraçado que este livro é um bocadinho, testo essa palavra, mas pronto, é um pouco mais, talvez, uma distopia do que eu estava à espera. Porque a longa caminhada é tipo o entretenimento das pessoas, mas é um entretenimento, por um lado, obrigatório, por parte do governo. Eu não sei se será governo, se será um governo paramilitar, porque quem está à frente da longa caminhada, acho que é um major. Posso estar a fazer mal a tradução do posto. Não deixa de ser muito interessante, não é bem a onda que o Stephen King costuma escrever, mas lá está, isto é Richard Bachman, não é Stephen King. Está a ser muito interessante, está a ser muito interessante, mesmo. Acho que não estava à espera de gostar tanto da escrita do Richard Bachman, como estou a gostar. Pronto, e vou continuar a ler e ver se este vlog odiando e os de leituras não fica outra vez com 30 ou 40 minutos, porque é um abuso. Até o próximo apetite. Tive que ir buscar a máquina, a mochila, que já está pronta para amanhã, dia 26, que é quando vai ser o encontro do Clube dos Consigues Fibres, na Feira do Livro. Portanto, não me vou desgraçar, não, não me vou desgraçar. Tenho a certeza absoluta que não vou. Eu já tinha tudo arrumadinho, mas, entretanto, já estava a ler aqui um bocadinho do The Long Walk, do Richard Bachman. E o Stephen King fez uma coisa muito interessante. Todos os capítulos começam com um excerto, com uma frase, dita por alguém de algum programa de televisão. E eu nunca pensei ver uma citação do Conde, da Rua de César, num livro do Stephen King, mas que, neste sentido, é super mórbida. Eu vou ler a citação. Do you know why they call me the count? Because I love to count. Só que isto é um livro em que eles contam os quilómetros que andam, eles contam os quilómetros que faltam para chegar a esta ou aquela cidade, eles contam... Cada um deles tem um número, eles não têm nomes, têm nomes, mas na corrida é como se fossem só reconhecidos pelos números. Por isso, isto tem aqui um tom extremamente mórbido e macabro. E pronto. Era só isso. Por agora. Olá pessoal, esta seria a parte do vlog em que vocês me estariam a ver na Feira do Livro, num encontro do Clube dos Clássicos Vivos, mas como podem ver, continuo no mesmo sítio, em casa. Tive um pequeno contratempo e parece que este ano, a minha ida à Feira do Livro está pelas ruas da amargura. Ou seja, não consegui ir. Tive um pequeno contratempo e não fui. Vou um bocadinho no próximo sábado, no dia 2, vou só lá dar um beijinho a duas ou três pessoas que eu sei que vão lá estar nesse dia. E depois também tenho que me ir embora porque nesse fim de semana vou estar no Blogger's Camp, porque é um evento para Blogger's que têm workshops e coisas assim no género e que eu já costumo ir todos os anos. Mas coincido sempre com o primeiro fim de semana, ou pelo menos com um dos primeiros fins de semana da Feira do Livro. E por isso vai ser mesmo só de fugir da próxima vez. Da próxima vez eu vou à Feira do Livro, porque esta não fui. Ok. Enfim. Ontem terminei o The Long Walk do Stephen King. Que livro. A sério. Que livro. É muito, muito bom. O que é que eu estou a ler mais? Continuo a ler The Woman Upstairs, da Claire Massad, que é o livro que está aqui. E, basicamente, é o que eu estou a ler neste momento. Pronto, foi uma pena não ter ido à Feira do Livro. Mas, pronto, a minha carteira agradece. E vocês foram à Feira do Livro, compraram muitos livros, desgraçaram-se muito. Digam-me depois nos comentários. Até o próximo update. Olá pessoal, eu comecei a gravar um update para o Vlog e acabei por fazer um vídeo de opinião sobre um dos livros que está aqui no We Tell Ourselves, Stories in Order to Live, da Joan Didin. Que é... Isto reúne todos os textos de não-ficção da autora e eu li o primeiro livro, a primeira parte, que é um livro, que é o Slouching Towards Bethlehem. Mas eu vou publicar brevemente uma opinião só sobre aquilo. Não é bem uma opinião. Acaba por ser um registro do que é que eu gostei do livro ou de coisas que eu quero destacar no livro. Mas eu sei que falei quase 15 minutos e não vou pôr no Vlog, nos diários de leitura, porque acho que não faz sentido. Acaba por ser demais. Depois tenho que ver como é que vou editar e como é que... Como é que trato disso. O que é que eu estou a ler hoje? Mais uma vez, em vez de terminar livros, comecei outro. Ou seja, comecei o Treason of Isengard, que é a parte 2 da história do Senhor dos Anéis. Pronto, ainda não avancei muito, li só 3 ou 4 páginas, mas já sei que, pronto, cada vez que pego neste livro, quero ficar lá durante muito tempo. E este próximo livro, este próximo, próxima parte também tem umas 500 páginas, portanto. O que é que eu estou a ler mais? Estou, continuo a ler o Clive Barker, que eu quero ler até o final do mês. Tem mesmo que ser. Tem mesmo que ser porque eu não quero, não quero levar este livro para Junho. O Untyled, o Breathing Lessons, que eu já comecei em Março. Mas continuo a parar. Não sei se vou tentar ler até o final do mês. E o que é que há mais para ler? O The Woman Upstairs, da Clare Messud, que também é para continuar. É para continuar. Não sei se vou conseguir terminar este mês também. Mas eu depois, entretanto, vou continuando. A reportar o que é que eu ando a ler, ou o que é que terminei de ler. Mas que não seja no wrap-up do mês. Agora, a seguir, vou gravar mais uma tag das primeiras impressões. Mas desta vez vou fazer um bocadinho diferente. Eu escolhi nem mesmo cinco livros. Queria escolher três, que eu vou escolher cinco. Mas vou tentar mostrar os livros logo no início. E depois deixar-te na descrição os... Quando é que começa cada um dos livros, porque eu já sei que vai ser um vídeo gigante. Porque é sempre um vídeo gigante. Porque eu não consigo conter e falo, 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 falo. É assim. Portanto, até a próxima, plato. Olá, pessoal. Este vai ser, provavelmente, o último update dos diários de leitura. O quarto e o último do mês de maio. Depois, entretanto, irei fazer o wrap-up. Eu, ontem, como tinha dito no último update, gravei a tag primeiras impressões. Portanto, é a segunda versão da tag das primeiras impressões. E, spoiler alert, acabei por começar. Um livro que falei nessa tag. E, ontem, acabei por ler 100 páginas desse livro. Com alguma sorte, termino o livro até ao final de maio. Ou, pelo menos, até ao final da semana. E o livro é The Doll's House, do MJ Arledge. Terceiro livro da série Ellen Grace, do autor. Pronto, eu não vou falar muito sobre ele, porque como falei no tag primeiras impressões, depois, se quiserem, se têm curiosidade sobre o que é que é o livro, apesar de eu não entrar muito, coisa é só li aquilo que está aqui e li o primeiro capítulo. Que não é grande spoiler, mas dá vontade. A pessoa vai continuar logo a ler o livro. E foi aquilo que eu fiz. E estes, pronto, estes, estes livros têm a vantagem de, os capítulos são muito curtos. Portanto, a pessoa, ah, é só mais um capítulo, ah, é só mais um capítulo, ah, é só mais um capítulo. Quando acho por isso, ah, já li 100 páginas. Olha que giro. Ah, já li 37 capítulos. Não, para cá, ainda não li 37. Li 36, vou para o capítulo 37. Aí, pronto. É aquilo que eu estou a ler. Ontem também comecei o It's Reason of Isengard do Tolkien, ou aliás, do Christopher Tolkien, que conta basicamente como é que o pai dele, o J.R.R. Tolkien, escreveu ou construiu a história do Senhor dos Anéis. E, pronto, mas por acaso esse não avancei muito e depois com o gravar de dois vídeos, acabei por, ah, foi depois só pegar neste e de editar vídeos, pronto, acabei por não ler mais nada desse livro, mas é para ler. Ou seja, acabei por fazer aquilo que eu faço muitas vezes, que é em vez de terminar livros que estão a meio, não. Eu começo novos livros. Isto já não é, já não é um defeito, já é feitiço. O que é que eu ainda estou a ler? Continuo a ler o Clive Barker, que é este livro que está aqui. Continuo a ler a Claire Messud, The Woman Upstairs, que está aqui. São livros que eu quero acabar agora, esta semana ou na próxima. O que é que eu estou a ler mais que também gostava de acabar? Em princípio é só. O livro da Dan Tyler. Não sei se vai ficar em stand-by por mais algum tempo. Provavelmente, que era aquilo que eu temia, mas pronto. Enfim. E este foi mais um diário de leituras, o último do mês de Maio. Em junho, não sei se vou voltar a fazer vlogs o mês inteiro ou se vou continuar a fazer diários de leitura. Depende daquilo que me apetece fazer. Mas já agora gostava de saber a vossa opinião. Eu sei que estes diários de leitura têm decidido um tamanho, assim, para lá de ridículo, com 40 minutos. Mas digam-me o que é que preferem. Os diários de leitura semanais ou quase semanais? Ou um vlog no final do mês? Em que eu vou falando de uma maneira muito breve daquilo que estou a ler? E pronto. Acho que não tenho mais nada a dizer. E depois, no final desta semana, também irão ver tudo aquilo que eu li no meu wrap-up do mês. E pronto. É isto. Até ao próximo vídeo.